Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a esse nosso genial Trader Summit, um evento super bacana e a gente vai procurar passar por vários tópicos, principalmente nós tentamos trazer aqui o máximo de pessoas experientes e que representam diversas gerações do mercado de trading aqui no Brasil. Vamos ter pessoas como Ronaldo César Coelho, Naji Narras, pessoas jovens também que agora estão, vamos assim, técnicas avançadas assim do trade e para começar esse painel acho que a gente está trazendo talvez para mim os maiores expoentes do mercado de trading atual, né, que é uma pessoa que eu admiro bastante, eu acompanho há bastante tempo e que realmente sempre foi muito privilegiado nessa função, seja como tesoureiro no passado do Banco da Bahia e agora como sócio fundador e o principal gestor da SPX. Então eu queria dar as boas-vindas ao Rogério. Rogério, muito obrigado por você ter aceitado aqui o nosso convite de estar aqui conosco e dividir suas experiências aqui com o nosso público. Eu queria dividir... Vamos botar? Vamos lá. Desculpa. Rodolfo, primeiro eu queria agradecer a você, agradecer a todo o time da Genial, que a gente sabe que um evento desse tamanho, ele não é simples de ser feito, executado e com gente tão capacitada e brilhante e que nos acompanha há tanto tempo na história do mercado financeiro brasileiro. Assim, para mim, além de poder participar aqui como palestrante, vai ser muito interessante disputar o Narras, o Ronaldo, assim, esse povo que na minha época eram justamente as pessoas que eu olhava e tinha uma admiração muito grande pela sua capacidade intelectual e profissional. Então, parabéns pelo evento. É uma honra fazer parte do grupo de pessoas que vão estar contribuindo para esse evento e, principalmente, um abraço a você e o André, que são parceiraços e amigos de longa data. Obrigado, Rogério. Eu queria dividir a nossa conversa em três. Primeiro, a gente vai falar um pouco de mercado, que eu acho que é o que mais interessa a todos. Todo mundo tem bastante interesse em saber sua visão. Eu sei que sempre teve uma visão muito, eu diria, as pessoas acham até que você leva mais para o lado pessimista das coisas, mas eu acho que você é para o lado mais técnico, que olha mais para os fundamentos realmente e consegue tirar um pouco da emoção. O que eu acho que é muito importante para o trader ou para quem é investidor realmente tirar a emoção ou querer que as coisas deem certo e sempre olhar para os fundamentos e tentar, dali, perceber quais são as verdadeiras oportunidades. Depois, falar um pouquinho da sua carreira, que eu acho que também interessa bastante, tudo aquilo que você passou, seu aprendizado e tudo. E, por último, a gente encerrar com alguns causos que você possa contar aqui para a gente, situações onde você se encontrou em posições que você não tinha muito conforto ou situações onde você teve um desempenho muito favorável. Então, vamos começar falando um pouco sobre o mercado de uma forma geral. Eu queria que você... A SPX tem investimentos e investe no mundo inteiro, e tem pesquisa. Você hoje tem vários escritórios espalhados no mundo, inclusive. Faz um brilhante trabalho, os seus resultados, os seus fundos falam por si próprio. E eu queria que você começasse contando para a gente qual é o cenário que a SPX hoje em dia trabalha na parte internacional. A gente está vendo aí que a questão da diminuição do problema da pandemia e a volta das economias e, principalmente agora, também a volta da inflação, não somente aqui no Brasil, mas a volta da inflação no mundo como um todo. Como é que você enxerga hoje o cenário internacional, Rogério? Bom, eu acho que o cenário é extremamente desafiador. Assim como a gente viu o Brasil sofrendo com a pandemia ao longo de 2020 e começo de 2021, isso não foi um privilégio do Brasil. A gente viu isso acontecer no mundo inteiro, e, principalmente, em algumas economias desenvolvidas. Essa pandemia pegou em cheio e jogou a atividade econômica muito para baixo. Países na Europa e mesmo os Estados Unidos tiveram quedas de PIB bastante fortes, o que teve que ter uma resposta à altura do tamanho da queda e do problema que a gente podia enfrentar. Eu até, nesse aspecto, eu dou parabéns ao que foi feito no mundo em termos de resgate rápido da economia global, os pacotes de estímulo monetário, creditício e mesmo fiscal foram extraordinários. E a gente está vendo os resultados agora com a economia global provavelmente crescendo acima de 5% neste ano. Então, a gente, de fato, teve uma recuperação em ver. E agora a gente está, justamente, no ponto que você falou, sofrendo com as consequências do sucesso que a gente teve ao longo dessa pandemia e com esse auxílio monetário, creditício e fiscal que aconteceu. E que é a resultado de tudo isso, que é a inflação. A inflação apareceu de maneira bastante intensa. se tem alguma coisa que a gente aprendeu dessa crise, que a COVID resulta num ambiente inflacionário mais alto, seja porque você mexeu em fatores de produção importantes. Hoje em dia, você tem falta de matérias-primas, insumos, produtos e principalmente mão de obra. A gente vê diversos países enfrentando dificuldades na contratação de mão de obra e isso tudo tem se refletido em aumento de custos para as empresas, para o business em geral e tem aparecido inflação. Juntamente com esse cenário, a gente também encontrou um problema de energia que, por condições climáticas e por demanda, pressionou muito o preço, seja do óleo, seja do gás, enfim, que pressionou também a inflação de maneira importante. E esse insumo, ele especialmente é importante na transmissão e no canal inflacionário, porque ele tem o poder de contaminar outros setores da economia, pressionando custos e fazendo com que essa inflação seja uma inflação mais disseminada. Eu tenho, nós, SPX, temos vocalizado muito a questão inflacionária, a gente achou que ao longo de 2020, 2021, as economias emergentes, elas deram muito de ombro para a inflação. Eu participei de um evento com vocês que a gente já chamava atenção, o ano passado, que o Banco Central estava muito agressivo na sua política monetária no Brasil, e isso é verdade para o mundo inteiro, e não por outro motivo. A gente tem visto a inflação se acelerar de maneira bastante importante, e a reação dos bancos centrais, dos países envolvidos, tem sido muito, muito, muito tímida. O que eu acho que isso vai acabar gerando? Acredito que você vai precisar de uma política monetária muito mais restritiva do que seria necessária caso eles tivessem atuado antes. Me preocupa muito o cenário atual do ponto de vista das economias desenvolvidas, e nesse caso darem de ombros para a inflação, porque vocês sabem disso, nós somos uma casa bastante especializada no tema, basicamente porque o Brasil sempre foi um laboratório muito grande em termos inflacionários, e quando a gente pesquisa a inflação nos outros países, a gente não vê com a mesma tranquilidade que os banqueiros centrais dos países envolvidos estão vendo a inflação nos seus países. Nós vemos uma preocupação muito grande, e a gente acredita que esse é o grande desafio que tem hoje no mercado. O mercado tenta construir um cenário muito otimista, que a inflação é temporária, que ela vai se dissipar em breve, e nós temos uma visão que vai ser mais permanente do que está sendo esperado pelo mercado. Então, eu acho que esse é o desafio, e com isso, provavelmente, a gente vai vir com taxas de juros muito mais altas que estão sendo esperadas, com efeito nos preços dos ativos em geral. Então, para fazer essa pequena introdução, é assim que a gente está vendo. Essa questão de ser transitório ou não a inflação fala-se muito da interrupção das cadeias produtivas, e à medida que as economias voltam, as pessoas voltem a produzir, a gente está vendo a inflação de produto, e que isso poderia, de certa forma, ser revertido. Pelo menos essa tem sido a tônica, eu acho, que os principais banqueiros centrais têm usado na hora de manter a sua política acomodatícia, com juros beirando zero e tentando postergar ao máximo o movimento de alta de juros. Mas os mercados também, de certa forma, estão dando benefício ainda, porque os mercados ainda não esticaram o suficiente, apesar de haver bastante comentários de um lado para o outro. O que você acha que são os fatores que vão determinar, vamos dizer assim, uma mexida? O que a gente deveria estar atento aí para perceber uma mexida nos mercados? O que eles poderiam se assustar um pouco mais? Hoje saiu o número americano, o número americano me pareceu ruim, de inflação, mas o mercado, de certa forma, reagiu, obviamente, acertou um pouco os preços, mas não teve uma grande mudança. O que você acha que realmente vai fazer com que os bancos centrais realmente percebam essa necessidade de aumentar os juros mais rápido e talvez mais fortemente do que eles vêm hoje em dia vocalizando? Eu acho que é justamente a própria inflação. No final, números como o de hoje, eles falam por si só. Uma inflação mensal no índice cheio de 0,9 e 0,6 no core é muito alto. Então, para o padrão dos Estados Unidos é bastante elevado. Quando a gente olha, mesmo para as taxas de 5 anos à frente, a gente vê níveis de inflação que não são compatíveis com a meta do FED. Ou seja, o mercado trabalha com um nível acima de 2%, que o FED mira, para maturidades mais longas. E trabalhando com um juro real bastante negativo. Ou seja, o que o mercado está dizendo é que este banco central, por exemplo, dos Estados Unidos, ele vai ser um banco central complacente com a inflação. Eu acho que não é bem assim. No final, eu aprendi na vida, depois a gente pode explorar isso no tema de trading ou mesmo de causas, como você falou. Mas eu aprendi na vida que os bancos centrais, eles podem dizer o que eles quiserem. Porque o que importa no final é o dado. Se o dado mudar, os caras vão mudar. Então, eu acho que essa inflação de hoje, por exemplo, já é uma inflação que deveria ser olhada com bastante cuidado, com atenção, principalmente pela difusão que a gente vê no índice. Essa questão dos bens, ela não está limitada só a bens. A gente está pegando inflação em outros tipos de setores, principalmente no setor que está ligado à abertura da economia, como setor de serviços. Isso acaba respingando no setor de moradias, principalmente no setor de aluguel. Então, eu acho que esse conjunto de forças que a gente tem visto hoje no mercado, ele provavelmente vai, assim como a gente tem visto em alguns países emergentes, eles vão bater também nessas economias desenvolvidas. Só para te dar um exemplo, ontem ou hoje, não me lembro mais, saiu o número de atacado na Espanha. Eu tenho certeza que, sei lá, 98% do mercado não acompanha isso. Mas quanto vocês acham que está a inflação PPI, de atacado na Espanha? 25%. 25%. Vocês acham razoável imaginar que isso não vai ser repassado para o consumidor? Vocês acham que na Espanha você tem espaço para absorver margens dessa magnitude? Que não seja os 25%, que repasse 15%, 10%. Isso já tem um impacto na inflação cheia bastante grande. Então, no Brasil bateu 40% e a gente viu para onde foi o índice de preço ao consumidor e continua vendo. No caso brasileiro, ainda tem mais para vir do atacado para o varejo. Então, me parece meio óbvio, mesmo o PPI na China está muito alto, está disseminado, está forte. Eu acho uma temeridade esse experimento que os bancos centrais estão fazendo e eu acho que o que vai acontecer é justamente que quando os bancos centrais forem reagir, eles vão estar atrasados no que tem que ser feito, vai ser muito parecido com o que a gente viu acontecer em algumas economias emergentes. Se a gente vê o caso do Brasil, do Chile, da Hungria, da Rússia, da República Tcheca, se você pegar esse conjunto de países, todos tiveram que acelerar muito a taxa de juros porque eles estavam muito atrás da curva. Eu acho que isso vai acontecer com os países desenvolvidos também. E eu acho que aí depois, quando você tiver que combater a inflação de maneira mais incisiva, eu acho que alguns preços de mercado vão sofrer bastante. Com certeza. Mas você não vê essa questão da interrupção das cadeias. Quando as cadeias produtivas voltarem à normalidade e as oportunidades estão aí, porque alguns preços realmente subiram muito, as margens de produção devem ter melhorado bastante. Você não acredita que isso possa, de certa forma, dar uma reduzida nessa velocidade ou na escalada da inflação e depois não haver esse repasse tão violento para os preços para o consumidor? Acho que sim, mas o problema é o timing disso. O problema é o tempo que essas cadeias vão retornar à sua normalidade. Por exemplo, o mercado de trabalho não voltou à sua normalidade e a gente está vendo, essa é uma das vantagens de você morar fora, é que você vê a situação em outros países, mas as pessoas devem estar acompanhando o número de casos que a gente tem visto no mundo desenvolvido, na Europa. Os casos estão explodindo de novo. No país que eu moro, que é a Inglaterra, é esperado que o Reino Unido atinja 100 mil casos diários em dezembro. Não sei se a gente vai ter alguma reversão e caminhar para um novo lockdown, mas a chance de você ter todo mundo de volta fisicamente ao trabalho, esquece, não tem impossibilidade nenhuma disso acontecer. Então, essa fricção que você tem no mercado de trabalho e mesmo a questão migratória, mesmo nos Estados Unidos, os Estados Unidos não estão com as suas fronteiras abertas para a migração. O Reino Unido não está com as suas fronteiras abertas para a migração, para a imigração. E a Austrália e outros países do mundo desenvolvido, eles continuam fechados. Então, a impressão que eu tenho é que algumas cadeias de produção estão voltando aos poucos à normalidade. Por exemplo, o setor de automóveis tem apontado uma ligeira recuperação, mas ainda a questão dos chips não está resolvida. E os estudos que nós fazemos aqui é que, até o final de 2022, essa questão não estará resolvida. E se não estiver resolvida a questão dos chips, você vai ter um problema na indústria, não só automobilística, mas toda a indústria que depende de chip. Até porque foi provado pela própria indústria que é mais rentável vender para outros componentes eletrônicos do que vender para carro. Você tem uma rentabilidade muito maior. Então, até isso se normalizar, isso vai gerar um tempo razoável. E a questão energética, a gente está no linear de ter uma crise sem precedentes, porque esses primeiros 15 dias no hemisfério norte foram muito frios. ele está com uma temperatura mais fria do que a média histórica, tipo um desvio padrão acima. Se a gente continuar, por mais 15 dias assim, e projetar que a gente vai ter um inverno mais frio, o preço do gás vai explodir e o preço da energia de todo o setor energético vai subir junto. O preço do petróleo, do óleo de palma, tudo, carvão. Então, a gente tem, não estou dizendo que é o nosso cenário base, mas estou dizendo o seguinte, existe um risco concreto de a gente ter um aumento de novo adicional nos preços de energia muito grande. E isso vai apanhar a economia já com nível inflacionário muito alto. E aquela história, no final, isso provavelmente tem um efeito recessivo, mas, por outro lado, a inflação vai estar num patamar que os bancos centrais não vão ter que se fingir de morto. Então, eu acho que é um risco muito alto. Mas concordo com você, alguns setores estão se recuperando, porém, tem outros setores, principalmente dessa abertura com a melhora do Covid, junto com essa pressão dos preços de energia, que podem levar a inflação para patamares muito altos. Fica imaginando o Brasil num cenário onde você tem os preços dos juros nos Estados Unidos se acelerando, com uma crise energética que eleve os preços, já de um preço que já está muito alto. Imagina como é que isso aqui não vai bater em termos políticos, sociais e mesmo inflacionários no Brasil. Então, a gente está no limiar, se continuarem as temperaturas num patamar baixo aqui no hemisfério norte, eu não vou fazer previsão, mas eu digo que provavelmente a gente vai ter problemas. Rogério, um dos temas do Brasil que levava até vários analistas a serem otimistas sempre foi a questão da abundante liquidez internacional. Você está falando aí que a gente provavelmente vai ter uma reversão nessa situação muito em breve. Os fluxos para o Brasil já são bem mais baixos do que já foram e você ainda tendo uma possibilidade de ter um cenário econômico pior nas economias desenvolvidas e uma liquidez mais restrita, isso só piora. Isso atrelado, vamos dizer assim, a toda essa situação que a gente vive atual no país de desconfiança na parte fiscal, de desconfiança até se realmente o Banco Central já está na... já não deveria ter acelerado o ritmo de alta de juros e tudo, faz com que... e mais o ano que vem, um ano de eleição, onde você tem uma certa polarização, por enquanto, pelo menos, para dois lados, e os dois lados não parecem agradar muito. Como é que você vê a situação brasileira aí? Como é que você vê a gente podendo enfrentar esse cenário mais adverso? E para onde você acha que os preços dos ativos vão acabar caminhando? Na realidade, desde a época da Dilma, o investidor estrangeiro já estava deixando o país, por questões fiscais, por questão da Lava Jato, e depois na eleição do... Estamos ouvindo. Não, porque sumiu aqui a tela, desculpa. E depois com o Bolsonaro, com alguns eventos, que para o estrangeiro faz diferença, independente se o Bolsonaro está certo ou está errado no que ele acha, mas a questão da Amazônia é uma questão importante para o investidor internacional. Essa agenda verde aqui fora é uma agenda muito importante. A gente não devia ter se colocado da maneira como a gente se colocou. A gente deveria ter usado uma diplomacia mais efetiva, mais próxima dos países, em vez de enfrentá-los. Enfim, passou, mas pegou mal. Depois a gente teve o incidente com a esposa do Macron, que também foi desagradável. A proximidade... A demais proximidade que o Bolsonaro tinha com o Trump. Aqui na Europa o Trump não era visto, até por conta daquelas questões de sair da OTAN, ou mesmo sair do Acordo de Paris. Enfim, o Trump não era uma pessoa bem vista aqui na Europa. E teve a questão de Israel de trocar a embaixada, que pegou mal no Oriente Médio. Ou seja, a gente fez diversos movimentos que o investidor estrangeiro, tudo bem, ele quer ganhar dinheiro. Às vezes passa por cima disso. Mas o Brasil foi para preços, tanto na renda fixa quanto na renda variável, que não justificavam o investidor estrangeiro tomar risco no Brasil. Você tinha um ambiente avesso para ele fazer o investimento, e os preços não estavam de graça. E aí ele se afastou. Então, o que eu acho é que hoje você tem essa percepção negativa e os preços começam a ficar mais atrativos. Então, é aquela história. Você falou que as pessoas acham que a gente tem uma visão mais pessimista. E, na realidade, a gente não olha desse jeito. A gente olha para preço. Para mim, não importa se o cenário é muito ruim. Se tiver preço de muito ruim e eu achar que tem uma chance de melhorar, eu compro. Não é porque está ruim que não existe preço, que eu não compre a preço nenhum. Então, não é exatamente isso. É que você tem que associar o cenário ao preço que o mercado está negociando os ativos. E, no caso do Brasil, o que eu vejo é que os preços melhoraram para você fazer o investimento, mas eles ainda não são de graça para você entrar justamente por conta desse cenário que eu descrevi externo. Então, pode ser que a gente se depare com preços melhores para botar no portfólio, na compra. Hoje, a gente está contrário. A gente está vendido na maior parte dos ativos brasileiros. A gente está comprado na inflação, vendido na bolsa e comprado no dólar contra o real. Mas não quer dizer que a gente, se os mercados forem na nossa direção e ficarem baratos depois, que a gente não inverta e fique comprados no Brasil. Depende dessa relação de cenário vis-à-vis preço. A maioria dos analistas, até na questão do dólar, fala que o dólar aqui no Brasil, tirando um pouco a situação, que ele estaria um pouco fora de preço, que o dólar correto no Brasil seria um pouco mais baixo. E a gente está caminhando agora para um juro mais elevado. Talvez até a tese do carry trade vai voltar a aparecer aqui dentro do Brasil, com juros de 12%, alguma coisa assim. Pelo menos a termo você vai ter esse juro aparecendo, já está aqui na nossa economia. Você mesmo assim se acredita que o dólar ainda tem capacidade de escolar e subir mais aqui no Brasil em relação ao real? Acho que sim, porque na realidade, a conta que as pessoas falam, na nossa avaliação, não é a conta exatamente que você tem que fazer. As pessoas olham muito para a conta corrente do balanço de pagamentos, como ela sendo a explicação para qual é o nível que a taxa de câmbio ela deveria estar. E para a gente, a conta capital é uma conta muito importante, que as pessoas dão um pouco de importância, mas que ela tem cada vez ganhado mais protagonismo justamente com esse movimento dos residentes brasileiros mandarem seus recursos para fora e buscarem outras alternativas de investimento, não só no Brasil, mas fora do Brasil, até perante uma diversificação de moeda também. Então, esse movimento, seja de estrangeiros saindo juntamente com os brasileiros fazendo alocação de parte do seu patrimônio fora do Brasil, ela tem tido uma componente importante. Eu acho que o Banco Central ajudou nesse caminho a desincentivar tão fortemente a renda fixa no Brasil e agora eu acho que isso é um caminho que está aí. E eu acho que o que vai determinar para onde a gente vai é justamente essas questões tanto da política quanto da política fiscal, da política econômica. Isso faz muita diferença. Você falou carry trade. Tem carry trade na Argentina, por exemplo? O juro na Argentina é absurdamente alto e o dólar se desvaloriza lá loucamente porque a inflação é muito alta. Então, na Turquia, o juro é, sei lá, 16%, 17% e não tem carry trade também. Então, eu acho que depende do ambiente político e econômico que você se encontra. Eu não estou dizendo que o Brasil é Turquia nem a Argentina, não é essa a questão. Eu estou dizendo o seguinte, que há cenários que se você não persistir e caminhar numa direção de sustentabilidade fiscal de médio e longo prazo, você pode escorregar num caminho que não é o que você quer e aí as pessoas não são bobas. Elas vão se proteger e a proteção natural que as pessoas encontram é em moeda estrangeira. Então, eu ficaria bastante atento a esses movimentos que a gente tem visto. E, às vezes, a sociedade não entende o mercado financeiro direito. Parece que nós somos os vilões. não, o mercado financeiro só responde a inputs, ações que são tomadas basicamente pelo governo e pelos políticos. Se eles caminham numa direção de dizer o seguinte, não tem importância estourar o teto de gastos, aí a gente diz, bom, tem importância, claro que tem importância. Por que tem importância? Não, porque nós somos os defensores dos nossos investidores que, em última instância, são quem carrega os títulos públicos do governo. Se o governo nos bota para o último lugar da fila para receber o seu dinheiro quando esse título for ter que ser resgatado, é óbvio que eu tenho que cobrar mais prêmio de risco desse devedor. Por isso é que o juro sobe. é preciso entender que as coisas, as políticas que são implementadas, independente da questão humanitária, social, que é óbvio que tem que ser atendida, mas o que tem que ser discutido são as prioridades. Não é que falta dinheiro em geral no orçamento trilionário que o Brasil tem. O problema é que a prioridade que se dá ao orçamento é totalmente diferente do que deveria ser para atender a política e também deixar o credor, dado que você é um devedor grande, o Brasil hoje tem uma dívida muito grande, tranquilo que você vai receber os seus recursos no resgate da sua aplicação. Então, eu vejo isso, que de alguma maneira a gente permitiu que a inflação se instalasse de maneira bastante importante no Brasil. É esperado que a gente chegue a 11% de inflação no ano acumulado em 12 meses em novembro, uma inflação muito alta para os nossos padrões recentes e o Banco Central foi relativamente lento. Ele vai dizer que as pessoas no mercado, ele foi mais rápido que o mercado esperava hoje, assim, só vê o patamar que a inflação está e o nível que o juro está. A inflação está rodando a 11% e ele está com o juro a 7,75%. Não precisa ser gênio para entender que eles foram muito lentos no passo de atuar sobre a política monetária. Então, eu vejo isso, se o Banco Central não atuar rápido para conter a inflação e lá no Ministério da Fazenda, eles não forem capazes de controlar essa sanha pelo ataque ao orçamento, a gente pode escorregar por um caminho que a gente não é o que a gente deseja. Então, eu acho que tem esse ponto e aí, nesse caminho, eu acho que o dólar pode ser qualquer um. Porque, lembrar que o câmbio é uma variável nominal e o que importa é o câmbio real. Se a inflação for muito alta, o câmbio nominal vai ter que subir para acompanhar o diferencial de inflação do Brasil contra o resto do mundo, principalmente contra os seus parceiros. Então, é muito importante que a gente combata a inflação e não deixe ela avançar ainda mais. Bom, Rogério, tinha várias outras perguntas aqui para fazer mais de cenário, mas eu queria aproveitar que a gente já está chegando perto aqui do final e que você contasse um pouco da sua história, como você começou, aonde que você percebeu realmente que você tinha o dom de ser um excelente operador, um analista perfeito de mercado, bastante realista e um excelente operador e como é que você faz para todo dia acompanhar os mercados e dormir tranquilo com as posições que vocês carregam e tudo e o mundo 24 horas, como é que é viver com isso daí 365 dias por ano? É, assim, as pessoas acham que tem muito glamour e na realidade a nossa vida é relativamente uma vida de cachorro, porque a gente está o tempo inteiro olhando os mercados e... perdão, olhando os mercados e se atualizando na questão de informação. Mas eu acho que aonde nasce o desejo de tomar risco e entender os mercados, eu acho que... a gente já conversou sobre isso no passado, eu acho que é muito do esporte. esse negócio de ter disciplina, trabalhar em time e, sabe, você estudar muito, se dedicar e você ver um resultado concreto que dependeu de você, óbvio que junto com o seu time, mas que você fez parte daquilo, eu não conheço nenhum outro emprego que trabalhe que seja parecido com o mercado financeiro. Então, é tudo que eu gosto de fazer e de estar com pessoas, trocando ideias, sempre com pessoas inteligentes e se debatendo como é que a gente pode fazer para rentabilizar alguma ideia que a gente teve e lembrar que é como você estivesse jogando a Champions League, porque você está... para você ganhar dinheiro, você tem que ganhar de um cara igual ou melhor que você. Então, assim, é muito desafiador e isso é uma coisa que me motiva muito como trader. Aí tem também a questão de empresarial, de você construir um negócio seu que você consiga fazer com que você dê essa oportunidade para pessoas iguais a você tentarem também. Então, eu acho que essa vontade de querer ganhar, de querer fazer um negócio bem feito e dar oportunidade às pessoas é que me motivou a vida toda. assim, se você olhar no mercado financeiro, quantas pessoas hoje dirigem gestoras iguais às nossas e são super bem sucedidas e foram treinadas por nós. Então, isso me dá uma satisfação, você, Rodolfo, você tem uma história também parecida de pessoas que hoje estão em outras casas que têm um enorme sucesso e também foram treinadas por vocês. Então, essa vontade de querer fazer a coisa certa, de treinar, de dar oportunidade, e não é nada de vaidade, não, é de buscar sempre o nosso limite. Como você é um esportista de primeira linha, você sabe exatamente que eu estou falando, que a gente quer sempre estar no nosso máximo, no nosso limite. Então, assim, poucas noites de sono perto da perspectiva de fazer um negócio bem feito, bacana, sabe, que você olhe para aquilo, isso, sabe, assim, é espetacular. Então, eu acho que esse espírito, e eu digo, isso não tem nada a ver que outras pessoas que não fazem esporte não possam alcançar o sucesso e mesmo empreender ou ser trader, não tem nada a ver uma coisa com a outra, eu estou falando que, do meu lado, esse foi, acho que, o motivacional, de me identificar através do esporte no que eu queria fazer da vida, acho que, eu me identifiquei, quando eu percebi o que era o mercado financeiro, eu falei, pô, eu quero ser, esses caras aí que, sabe, fazem um negócio bastante desafiador e, além de tudo, ainda podem ganhar dinheiro, pô, é espetacular. Baseado na tua experiência, Rogério, o que você acha que é o erro mais, custo mais dos traders, assim, hoje no Brasil você tem um monte de gente que, de certa forma, está estudando, muito isolado até, pouca interação até com outras pessoas e tudo, mas vai ali nos mercados e tenta, de certa forma, extrair valor ali ou ganhar dinheiro operando os mercados. Onde é que você acha que as pessoas, mas a gente sabe que a grande maioria talvez até ainda não esteja lá, onde é que você acha que está o problema, vamos dizer assim, o que está faltando a essa turma, assim, falta talento, falta estudo, falta disciplina, onde é que você acha que as pessoas podem melhorar e se tornarem caras de sucesso operando os mercados? Olha, eu acho que tudo na vida, você tem, obviamente, destaques, não estou dizendo que eu seja, mas eu posso citar inúmeras pessoas, vocês, como pessoas de sucesso porque vocês tinham um objetivo, vocês tinham um foco, aonde eu quero chegar. o que eu acho que acontece hoje com a maioria dos jovens é uma ansiedade de querer alcançar seus objetivos muito rápido. Tudo é para ontem, as pessoas não conseguem parar um segundo para escutar o que uma pessoa que já viveu 30, 40 anos no mercado financeiro tem para contar para ela. Então, o cara pega aqui e fala o seguinte, nos últimos 15 anos não deu inflação, 15 eu estou arredondando, nos últimos, sei lá, entre 10 e 15 anos não deu inflação e não vai dar inflação nunca mais porque isso é um secular stagnation e não vai dar inflação nunca mais, então vou dar juros e ponto. e aí você tem que explicar para as pessoas que não é bem assim e que isso pode voltar a acontecer e fala para eles, para a pessoa estudar e vai lá atrás e ver como é que foi e eu acho que as pessoas não têm essa paciência, sabe, de se dedicar, ter o foco, separar o que importa do que não importa, o que é ruído, o que não é ruído e, sabe, questões básicas como liquidez dos mercados. Rodolfo, eu faço uma provocação a vocês, quantas pessoas hoje na tua mesa pegam e lê um contrato de DI? Vai lá na BMF e lê o contrato de DI, porra, isso era básico quando a gente começou, cara, lê os contratos das coisas que a gente operava, quantos caras na sua mesa leram o contrato da BMF de DI? Eu pago muito dinheiro que eu digo é nenhum. Vou defender meus colegas aqui, meus colegas eu tenho que defender, acho que alguns deles leram, vamos dizer assim, não diria todos, mas amanhã todo mundo vai vir com o dever de casa feito, está todo mundo lendo hoje, quem não está lendo está no escritório lendo. Mas não é, as pessoas estão, elas querem, elas querem tudo muito rápido, assim, os valores que se pagam hoje no mercado, não que elas não mereçam, mas, sabe, é tudo muito rápido, na nossa época, pô, a gente ganhava uma merreca assim, a gente falava, caraca, arrebentamos, pô, hoje, se a gente pagasse aquela merreca que a gente ganhava, o cara, pô, taca o dinheiro na nossa cara, então, sabe, eu acho que tem uma ansiedade muito grande na geração mais nova de querer alcançar postos muito altos e ficar rico muito cedo, e a gente sabe que na vida é sempre um passo de cada vez, tudo tem seu tempo, se você quiser apressar, assim, pode dar certo, mas a chance de dar errado é muito grande, então, você tem que ter foco, determinação, perseverança e paciência, a paciência eu não vejo. Perfeito, estudar bastante também e ouvir pessoas como você que sempre trazem bastante informação e conteúdo, só para encerrar, Rogério, eu queria agradecer aqui antes da gente encerrar a sua gentileza de estar aqui conosco, eu sei que você está em Londres, a gente está dando boa tarde aqui, boa noite aí já, e no meio dos mercados também, que eu sei que você fica ali acompanhando bastante assim, mas vamos só um ping-pong no final, o que você acha, juro, câmbio e bolsa e o que poderia mudar essa percepção na sua opinião, assim, que você poderia reverter a mão se acontecesse? Brasil. Eu acho que juro ainda é para cima, porque eu acho que a inflação ainda tem espaço para se acelerar, eu acho que como opinião, eu acho que as NTNsBs, elas oferecem uma excelente oportunidade, porque o juro já está relativamente alto, o juro real está rodando ali entre 5,5%, 6%, já acho o nível, mesmo para cenários mais desafiadores, bastante interessante, eu acho que o Banco Central, ele vai ter que ser mais incisivo para conter a inflação, eu acho que ele vai ter sucesso, mas o preço disso vai ter sido provocar uma desaceleração econômica muito forte. O câmbio, eu acho que vai depender um pouco do cenário político para frente, dessa polarização desses dois candidatos que você citou, se vai aparecer uma terceira via que vai animar o mercado ou não, mas eu acho que a gente vai ficar muito em cima desse assunto e mesmo a questão do orçamento para mim não é um assunto encerrado, vocês sabem que durante o próximo ano esse orçamento ainda vai ser mexido várias vezes, você está fazendo esse auxílio Brasil, mas você vai deixar cerca de 30 milhões de pessoas que estavam nesse programa de auxílio emergencial fora do programa e isso vai gerar um barulho muito grande, então como é que eles vão fazer para dar apoio para essas pessoas, eu acho que isso vai bater no teto de gastos, isso vai bater de novo no dólar e consequentemente nos juros, eu acho que essa questão do cenário externo é uma questão que pressiona a taxa de câmbio nos países emergentes, inclusive no Brasil, e eu acho que um cenário com dois distos de taxa de juros com o estrangeiro fora do Brasil, eu acho muito difícil, até porque em ações que poderiam ser beneficiadas, o governo tem tido algumas colocações que não são muito felizes e que tem prejudicado também algumas ações que poderiam estar performando bem, então eu acho muito difícil com dois distos a gente ter um cenário muito favorável para a Bolsa, a gente só relembrar que recentemente a gente teve um influxo de pessoas físicas no mercado muito importante que com dois distos é difícil imaginar que essas pessoas vão continuar migrando para a Bolsa, pode ser que elas não saiam, mas a chance de ter dinheiro novo vindo daí eu acho muito difícil, ou seja, o que eu estou dizendo é que o preço precisa mudar para você chamar um novo comprador, seja eu, seja o estrangeiro ou seja essas pessoas físicas, então eu não sou comprador de Bolsa, pelo contrário, a gente tem posição vendida, no dólar, a gente está comprado no dólar contra o real e os juros eu acho que ainda precisa subir mais para conter essa dinâmica inflacionária que não foi combatida pelo Banco Central no seu estágio inicial, fizeram uma aposta, perderam e agora vão ter que correr atrás. Ótimo, Rogério, muito obrigado, vai ser muito difícil a gente manter o horário, a agenda no horário, porque é muita informação, muita gente boa, então 50 minutos com você, passa em 5 minutos para mim. Muito obrigado aí, muito sucesso, continua com o seu sucesso e muito obrigado pela parceria de sempre. Abração, obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto